Você também sofre com a coluna travada, rígida, que te tira o sono por conta das dores constantes na lombar ou na cervical ou até mesmo em outras articulações e você não aguenta mais de tanta dor? Se eu te dissesse que é possível aliviar todas as dores em uma aula gratuita. Então, neste mês vai acontecer o Aulão da Coluna Sem Dor, que é um evento 100% online e 100% gratuito, onde eu irei te ensinar como aliviar essas dores na coluna de uma forma imediata. Além disso, conquistar um corpo mais saudável sem sair de casa. Para se cadastrar gratuitamente, clica no botão que vai aparecer no Saiba Mais, faça o seu cadastro e te espero e seja bem-vindo!